Fala galera do YouTube, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Bom galera, hoje é segunda-feira, vamos lá mostrar mais um método massivo de duplicação solo funcionando aqui no canal do Mano Jam Pierre Gamer. Lembrando galera que esse método é placa limpa, porém eu recomendo que vocês vendam apenas 3 veículos por dia, 3 veículos por dia para não cair no limite diário de venda. Caso você venda mais do que 3 veículos por dia, é por sua conta e risco, fechou? Mas antes de a gente ir para o método galera, vou pedir para vocês aquela força no like, dê o like no vídeo se você gostar. Se você não gostar, dê um deslike, mas faça um comentário aí dizendo o que você não gostou, fechou? Se você não for inscrito ainda no canal, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações para você não perder quando tiver vídeo novo aqui no canal, porque assim você estará me ajudando. Faça um comentário dando feedback, como eu havia previamente pedido e compartilhe com seus amigos para que eu possa ter um alcance maior aqui no YouTube e me motive a trazer cada vez mais conteúdo para vocês, ok? Outra coisa galera, assistam o vídeo até o final para não perder nenhum detalhe e não ficar nenhuma dúvida, porque às vezes vocês ficam com uma dúvida, me perguntem aqui nos comentários, uma dúvida que a resposta já está no vídeo. Então não pule nenhuma parte para que vocês não fiquem com dúvida, fechou? Os pré-requisitos para você estar realizando esse método, você primeiramente vai ter que possuir uma oficina de turning, você vai precisar ter uma oficina de turning, pode ser qualquer uma, não tem problema. Aqui você, se você não tiver uma oficina de turning, compre uma galera que vale muito a pena. O segundo pré-requisito é que você tenha um centro de operações móvel com espaço 3 para armazém pessoal de veículos. Centro de operações móveis, espaço 3 para armazém de veículos, o famoso COM. Dentro do centro de operações móveis galera, você tem que colocar um veículo, mas eu vou falar para vocês, é para vocês não comprar e colocar direto no COM não, coloque em outra garagem para você não apagar outro veículo que tiver aqui, fechou? Vocês vão comprar um LEG RH8, que é o carro gratuito e vai colocar em qualquer garagem e depois pedir pelo mecânico para colocar dentro do COM, fechou? Galera, é importante lembrar também que você vai precisar estar em uma sessão pública para realizar esse método. E por fim, você vai precisar realizar o bug do traje escuba. Se você não souber como faz o bug do traje escuba, tem vídeo aí no canal, vai aparecer no card e eu vou deixar o link na descrição, o link do vídeo, na descrição ensinando como fazer esse método, fechou? Bom galera, tendo todos os requisitos, vamos para o método. Próximo da sua oficina de tuning, você vai chamar o seu centro de operações móvel, vai chamar seu centro de operações móvel, vai colocar o veículo que você vai perder, no meu caso aqui, o LEG RH8, dentro dele e em seguida você vai destruí-lo. Mas você não vai destruí-lo em qualquer lugar não, você vai trazer ele aqui para perto da porta da oficina de tuning e vai destruir aqui, eu vou mostrar para vocês como. Eu vou pegar aqui o meu IC, que está aqui no cenário ainda, só para me levar até o centro de operações móvel. Ele apareceu um pouquinho distante e vou lá buscar. Galera, esse método vale muito a pena fazer. É um dos poucos métodos solo existentes que esse método é placa limpa. Eu trouxe o método do Fliperama, vai aparecer o card aí no topo do vídeo, mas o método do Fliperama é placa suja. Vou devolver o veículo para o centro de operações móvel, ele está armazenado aqui no centro de operações móvel. Agora eu vou chamar o veículo que eu vou perder, eu vou chamar pelo mecânico para eu não apagar esse veículo que eu acabei de devolver para o centro de operações móvel. E vou colocar, eu vou armazená-lo no lugar. Galera, eles vão trocar de lugar, o meu LG RH8 está aqui nessa garagem. Na hora que eu colocar ele dentro do centro de operações móvel, o IC que está dentro do centro de operações móvel vai ir para essa vaga de garagem que eu acabei de pegar o LG RH8. Eles vão trocar de lugar. Então é importante vocês lembrarem de onde vocês estão pegando o veículo que vocês vão perder, para vocês não ficarem perdidos. Ah, cadê o meu veículo, o veículo que eu dupliquei, eu não estou achando. Geralmente aparece esse tipo de comentário, esse tipo de pergunta aqui no canal. Então fica a dica aí para você não se perder, fechou? Já estou dentro do veículo que eu vou perder, no caso é o LG RH8. E vou armazenar no centro de operações móvel. Siga esse passo a passo para vocês não fazerem o método errado, galera. Vou dar seta para a direita e armazenar, vai aparecer o armazém lotado, vou confirmar. Estou trocando de lugar aqui com o veículo que estava aqui dentro. Lembrando mais uma vez. O veículo armazenado, galera, o que eu vou fazer agora? Eu iria destruí-lo, mas primeiro eu vou posicionar o meu centro de operações móvel. Para já ficar lá perto da minha oficina de Tani. Pronto, galera, dei um pequeno corte aqui no vídeo para não ficar muito longo. Já trouxe o meu centro de operações móvel aqui para perto da minha oficina de Tani. Essa localização aqui está boa, você não pode ficar muito perto ali com o centro de operações móvel, senão a bolinha azul não aparece. E o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui no meu centro de operações móvel e pegar o LG RH8 que eu acabei de armazenar aqui. Você pode chamar pelo mecânico também, fica a critério de vocês, mas eu prefiro entrar porque aí não fica aquele time para você chamar o próximo veículo e não vai prolongar aí o método. Entro no veículo agora, aperto o botão de acelerar para ir lá para o lado de fora. Bom, galera, aqui nessa parte aqui é importante vocês prestar atenção no que vocês vão fazer. O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão se posicionar na frente da bolinha azul da oficina de Tani. O que você vai fazer? Você vai verificar se algum jogador que está na sessão tem essa oficina aqui onde você está, onde você tem a mesma oficina que você tiver. Você vai chegar perto da bolinha e vai ver se vai aparecer esse menuzinho de tela aqui. Entrar na sua oficina ou de um outro jogador. Tem que aparecer isso aqui para o método funcionar. Se não aparecer, infelizmente, você vai ter que mudar de sessão até você encontrar uma que apareça. Fechou? Aí você vai fazer o seguinte, você vai posicionar uma granada aqui, vai jogar a granada, vai acelerar para chegar perto ali da bolinha azul antes da granada explodir. Vai apertar o botão de Options e X para abrir o mapa. No PS4, no Xbox, você vai apertar o botão de Options, eu não sei qual é o nome, e vai apertar o botão A para abrir o mapa. Eu acredito que seja dessa forma. Se não for no Xbox, vocês avisam aí para que eu possa dar a correção aí no próximo vídeo. Apertei o X, apertei o Options e a granada explodiu. Tem que acontecer esse jeito aqui. Você tem que se explodir com o veículo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora, galera, eu vou chamar o veículo que eu vou duplicar. Vou vir aqui no mecânico, vou duplicar aquele X que eu mostrei para vocês. Pode ser outro X, pode ser uma outra cópia, não tem problema. Se você tiver um carro aí que tenha placa suja, também pode ser ele que você vai pegar a placa do veículo que você acabou de destruir. Então ele vai ficar placa limpa, não tem problema. Chamando o veículo aqui. Galera, é importante lembrar também que antes de entrar no veículo, você vai abrir o menu de interação. Você não pode entrar no veículo com o menu de interação fechado, senão você vai bugar a sua tela aqui e você vai ter que repetir o processo todo de novo. Vou abrir o menu de interação, vou entrar no veículo com o menu de interação aberto e vou posicionar o meu veículo onde estará a bolinha azul do centro de operações móvel. Ela não vai aparecer, mas eu vou calcular mais ou menos onde ela apareça e vou me posicionar. Posicionado, galera, eu fecho o menu de interação e vou ser puxado para dentro do com. Desse jeito aqui que eu estou fazendo. Posicionei, fechei o menu de interação. Posicionei. Vou fechar agora. Para vocês verem a posição mais ou menos. Fechei e fui puxado. Vai dar aquele bugzinho ali e vou ser puxado para dentro do com. Beleza, a primeira parte já está concluída. Pronto, galera. O que você vai fazer agora? Você vai abrir as duas portas do seu veículo e vai dropar cilindros. Se você conseguir dropar dois cilindros de pé, você já consegue travar a porta. Se você não conseguir dropar dois cilindros de pé, você vai dropar um monte aí que não tem problema. Fechou? O que você vai fazer agora? Você vai abrir o menu de interação, vai se registrar como chefe, vai abrir o menu de chefe. Vou me registrar como chefe aqui. Vou abrir o menu de chefe. Vou ali em gerenciar. Menu de chefe aberto, gerenciar. Clico em chefe, securicef. Vou em gerenciar. Vou em estilo e vou colocar seto para a esquerda, seto para a direita para ficar dropando o cilindro. Fazendo devagar aqui para vocês acompanharem. Vou clicar no menu de chefe, chefe securicef. Vou em gerenciar. Vou em estilo e vou dar seto para a esquerda, seto para a direita. Lembrando que você tem que fazer antes o bug do traje cuba. Fechou? Ó, seto para a esquerda, seto para a direita. Dropei. Dropei um em pé, vou tentar dropar outro em pé para travar a porta. Se eu não conseguir, eu dropo mais de dois e vai travar do mesmo jeito. Ó, dropei. Esse não caiu em pé, então vou dropar mais. O que vai acontecer? Quando eu travar a porta, na hora que eu apertar o botão para entrar no veículo, ao invés de eu entrar no veículo, ó, não é para acontecer isso. Eu teria que ter dado a volta, porque a porta tem que estar travada. Ó, aproveitar que eu saí pela outra porta, vou dropar aqui primeiro. Vou travar essa porta aqui primeiro. Ó, apertou o menu de chefe, gerenciar. Aliás, já está aberto aqui. Vou dar seto para a esquerda, seto para a direita. Caiu. Então, vou dropar mais de dois para que a porta fique travada. Ó, vou dropar uns três ou quatro, já está bom. Três, quatro, dropar mais um. Pronto. Vou para o outro lado, vou colocar o restante aqui, ó, que eu demorei um pouquinho. O que tem que acontecer? Na hora que eu apertar para entrar no veículo, tem que acontecer isso. Fechou? Não vou nem precisar. Vou apertar o X e o triângulo junto aqui. E no Xbox é o Y e o A. Na porta da saída do centro de operações móveis, você vai fazer isso. Pronto. O veículo foi duplicado e agora eu vou salvar. Lembrando que você tem que, depois de você dropar, na hora que você travar a porta, você tem que ir para a porta do com e apertar o X e triângulo ou Y e A, se for no Xbox. Vou entrar no centro de operações móveis, dei certo para a direita aqui, para entrar de novo no centro de operações móveis, só para salvar o veículo que eu já dupliquei. Beleza, veículo salvo e duplicado. O que eu vou fazer agora? Vou continuar duplicando. De que jeito? Primeiramente, eu vou chamar outro veículo de outra garagem. Se eu não tiver comprado nenhum veículo ainda, que no caso é o Elege RH8, pode ser também Moto Sanchez ou Moto Fágio, fica a critério de vocês. Mas o Elege RH8, como ele é gratuito, é mais prático para você utilizar. Vou chamar de outra garagem, vou entrar no com com ele. Esse veículo que está aqui, ele vai trocar de lugar com outro veículo que eu vou chamar. Se eu comprar e mandar entregar direto no site, esse veículo vai ser apagado. Não façam isso, senão você vai perder a duplicação que vocês já fizeram, fechou? E vou repetir o processo de sair com o veículo aqui de dentro do centro de operações móveis, destruir ele na frente da porta da oficina de Tani e chamar o veículo que eu vou duplicar. Bom, galera, esse método que eu queria trazer para vocês, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar auxiliando vocês na medida do possível. Nosso comando 3x10x crew está recrutando, o link aí dele vai estar na descrição do vídeo. Me sigam nas minhas redes sociais, no Kawai tem aí o link na descrição. Estou interagindo bastante com a galera lá no Kawai. Se você ainda não tem o Kawai instalado no seu celular, instale através do meu link que você vai estar me ajudando bastante. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para que eu tenha mais relevância aqui no YouTube, fechou? Aí eu vou estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui! Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui!